Hoje eu vou fazer aquele bolo de limão que Mauricéia me deu a receita. Ah, olha aqui a receita. Deixa eu ver quais são os ingredientes que eu vou precisar. Dióxido de silício. Menino, que nome diferente para falar de limão siciliano. Mas eu vou usar esse limão que eu tenho aqui mesmo. Deixa eu ver mais o que. Lactose. Deve ser leite, né? Leite, leite. Celulose microcristalina. Celulose microcristalina. Ih, rapaz, isso aqui eu não conheço não. Casey? Oi, Sinara. Casey, tu já ouviu isso falar de celulose microcristalina? Celulose o quê? Microcristalina. Nunca ouvi falar. O que é que você está querendo fazer? Menina, é um bolo que eu estou fazendo aqui, mas eu não sei que ingrediente é esse não. Olha, Sinara, esse ingrediente eu nunca ouvi falar, viu? Vou pesquisar aqui. Daqui a pouco eu chego por aí. Ah, tá certo. Magnésio no bolo. Eu acho que eu tenho... Tenho aqui magnésio e amido. Deve ser amido de milho, né? Ah, esse aqui eu também tenho aqui, ó. Então pronto, esses aqui... Só tá faltando aquele que Casey tá pesquisando. Oi, Sinara. E aí, o que você tá fazendo? Menina, eu tô fazendo aquele bolo de Mauricéia que ela me deu a receita. Sei, sei. Só que eu não tenho esse ingrediente aqui não, ó. Celulose microcristalina. Olha, eu procurei todo o cadarço de receita que eu tenho. Não encontrei esse ingrediente. Eu posso dar uma olhadinha nessa tua receita? Olha aí, olha aqui, ó. Tá vendo aí? Ô, Sinara. Oi. Mulher, presta atenção. Tu tá querendo fazer o quê? O bolo de limão que eu te falei, hein? A receita de Mauricéia. E a gente faz bolo olhando uma bula de remédio, Sinara. Eu não acredito que isso é uma bula, não, Casey. Eu é que não acredito. Olha aqui. O nome do remédio. Tá vendo? É, olha aqui, Sinara. Eu acho que eu não tô com a cabeça boa, não, viu? Eu acho que você não tá, não, viu? Porque, veja só. Apresentação, composição. Olha só. Eu acho que você trocou ingredientes com composição, não é? Foi isso mesmo. Você trocou, deve ter sido. Olha aqui. Informações ao paciente, para que esse medicamento é indicado. Isso aqui é uma bula de remédio, Sinara. Devo ter colocado aqui. Deixa eu olhar aqui no meu livro. É, eu acho que sim. Você trocou o gênero textual aí. Ah, olha aqui, ó. A minha receita. Aqui, ó. Os ingredientes, o modo de preparo, o rendimento e o tempo. Aqui, ó. Coloca o nome aqui. Por isso que eu tava achando os nomes dos ingredientes diferentes. Porque aí era componente, né? É, pois é. Pois agora eu vou caprichar aqui nesse bolo, ó. Vai ficar maravilhoso. Essa bula de remédio vai ficar comigo, viu? Tá, tá certo. Pode guardar. Quando eu terminar o lixão, pra comer um bolinho, viu? Eu vou querer experimentar. Capricha nesse bolo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Agora tá fácil de eu fazer. Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar. Olha só. O limão. Deixa eu botando aqui, logo pra ir separando. Ah, o leite. Aqui o amido de milho. Mas o que que eu tô precisando aqui? O fermento em pó. Açúcar. Açúcar. E a farinha. Pronto. Agora eu vou ali mexer meus ingredientes e vou colocar esse bolo no forno. Já, já ele vai ficar pronto. Ah, agora o bolo está maravilhoso. Casey, o bolo tá pronto. Olha só. Ai, Sinara, como ficou lindo esse bolo. Não é? Vou cortar aqui um pedaço pra você. Quero, quero experimentar. Menina, eu nem acredito até agora que eu confundi receita de bolo com bula de remédio. Eu não sei onde foi que você estava com a cabeça, Sinara. Eu também não sei, não. Cadê seu palo de óculos, por favor? É, eu acho que é isso, né? Eu deveria ter colocado meus óculos pra poder observar melhor. Olha aqui. Ai, deixa eu ver. Vou experimentar, hein? Deixa eu ver se tá bom. Ai, que bom que a receita do bolo deu certo. Olha aqui, ó. Muito gostoso, Sinara. Quero a receita. Vou lhe dar a receita. Tá. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Obrigado.